A investigação contra o presidente da CBF, Rogério Caboclo, sobre as acusações de assédio. A investigação começou hoje no Conselho de Ética da CBF. Retomar o contato com ele, com o Pedro Duran. Pedro, me perdoe, precisei te interromper por causa da urgência aí da transmissão. Mas vamos retomar então do começo, contando para todo mundo quais são os próximos passos dessa investigação. Por favor. Oi, Manalisa, sem problemas. A Gabriela e a Tatiana deixaram a gente sentadinho aqui esperando para poder conversar com vocês e explicar, porque é um processo complexo e é importante a gente deixar tudo tintim por tintim para quem está acompanhando a CNN poder entender a complexidade disso e a pressão que está envolvida nesse processo de investigação das denúncias de assédio sexual e moral contra Rogério Caboclo, o presidente da CBF, que foi afastado ontem, depois de uma reunião extraordinária dos membros da Comissão de Ética da CBF. São seis membros que vão se dividir em duas câmaras. A primeira delas é a Câmara de Investigação, que vai reunir provas, vai ouvir testemunhas, deve ouvir, em primeiro lugar, a própria denunciante, uma funcionária da CBF, que trabalha nove anos na entidade, tem um cargo de confiança e está afastada depois de relatar problemas de saúde. Testemunhas citadas por ela, não só no relatório entregue pelos advogados dela na sexta-feira, mas também num possível depoimento. E aí pessoas que supostamente presenciaram os episódios de assédio sexual e moral que teriam acontecido na presença de Rogério Caboclo. Depois dessas testemunhas e da própria denunciante, a comissão deve ouvir, sim, Rogério Caboclo, ou pelo menos os advogados dele, se ele preferir se manifestar por meio dos advogados, para que ele possa explicar o que de fato aconteceu. Os áudios entregues por ela como provas desses supostos abusos foram determinantes para que Rogério Caboclo fosse afastado. Passado esse processo, isso vai para uma Câmara de Julgamento, que é composta também por três membros dessa Comissão de Ética, e que vai definir quais vão ser as punições se Rogério Caboclo for de fato condenado pela comissão. E aí ele pode sofrer desde o banimento do futebol, por dez anos não poder entrar em estádios, ter demissão por justa causa, uma multa de até 500 mil reais, até mesmo uma advertência pública por parte da Comissão de Ética da CBF, que é uma comissão independente formada não só por pessoas ligadas ali a investigações, como policiais federais e também policiais civis, mas por egressos do sistema judiciário, como é o caso do desembargador, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é presidente da Comissão de Ética da CBF. O Ministério Público do Trabalho, paralelamente a isso, também abriu uma investigação para poder entender se esse caso foi isolado, se de fato há uma prática constante de supostos abusos, assédios a funcionários da CBF, pode propor um termo de ajustamento de conduta, a gente pediu o posicionamento sobre isso para a CBF, mas ainda aguarda retorno. Já o Rogério Caboclo se manifestou, quebrou o silêncio, falou numa entrevista à ESPN que ele é inocente, que vai provar a inocência ao longo do processo, que tem a família do lado dele, que tem várias pessoas ali do lado dele e que, inclusive, acredita que vai voltar ao comando da CBF. Isso para arredondar um pouco de como é que está funcionando esse processo, eu tenho conversado com pessoas ligadas ao Conselho de Ética que, por uma questão de sigilo, não podem entrar em detalhes, mas me disseram que estão todos debruçados nesse complexo processo para dar uma solução rápida, mas ao mesmo tempo profunda a essa investigação. Monalisa.